chalei start caro tô feliz que em presentar e aí e aí e aí e aí e aí Ok, show que é isso? Prashnopanishad. Ok. Então, nós vamos ler Prashnopanishad. Prashnopanishad, como o nome, eu já falei, está aqui, está aqui. Prashnopanishad. Prashnopanishad, como o nome, prashnopanishad. Pranho e Rai, 5 Pranho e 6 Pranho. Sorry, aqui tem 6 Pranho. 1 minuto. Aqui tem 6 Pranho. Aqui tem 6 Pranho. Aqui tem 6 Pranho. Porque nós vemos que nós estamos aprendendo. Aqui tem 6 Pranho e Mantra Aptiainen, não é importânciavs. Ge spoon- воды com a bath, mas dando Bil FRanho of Omiro. Agora clockadas bem. Eu vou ler aqui. E aí? É isso aí. 6 perguntas. Agora, se você ver, é o Arvédia do Pipilad Shaka. O Brahman está aqui. É isso aí. Aqui tem o Pipilad Rishi e o Jigyashu. Aqui você vê. E aí 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 É isso aí. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. 6% perguntam-se, quem é que se aconteceu? Então, dizem que atuam-se. E aqui atuam-se a atuam-se. E como dizem-se? Atuam-se. Atuam-se a atuam-se. Então, que se você conhece? Atuam-se. Pras-se-reel-me-e-cis-a-cara-pravist-ho-tá-o? Rája É isso aí. 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 É isso aí.